Blusas com renda Guipi, envio para qualquer cidade do país, pelo Sedex, pelo PAC. Compre agora o kit com 100 blusas, com diferentes modelos e estampas, envio para qualquer cidade do país. Adquira agora modelos exclusivos, com extrema qualidade e eficiência na entrega. Você só compra aqui no Polo Industrial da Confecção em Fortaleza, Ceará.